Música de introdução Salve aí galera, aqui é o Rafa E então galera, hoje aqui eu vou trazer um vídeo de Don't Starve, meu velho E vocês não viram o último episódio porque eu tava meio que viajando aqui no Don't Starve E deu muito errado porque eu preciso muito de ouro pra construir uma máquina da ciência galera Isso é bem difícil achar ouro, eu não consegui achar nenhum ouro até agora, eu consegui achar essa moedinha aqui De ouro, que se chama Dublons, não sei se é uma moeda de ouro ou não, porém eu acho que é sim uma moeda de ouro Mas aí galera, o último episódio aqui vai ser a gente procurar ouro e tentar achar ouro Inclusive, se não me engano, eu tentei minerar umas pedras, porém eu não achei ouro, velho Tá, vamos ver se a gente achar ouro aqui Nada de ouro galera, nada de ouro Inclusive galera, no último episódio vocês não viram porque eu acabei gravando, porém eu achei que ficou muito ruim Eu não gostei do que eu tinha gravado Então, quando acontece isso daí, eu excluo o episódio e eu... né, não tem o que fazer, velho Quando eu não gosto do episódio, é isso basicamente Tá, a gente vai criar uma picareta aqui galera, porque tá ficando de noite já E eu tenho que minerar essas coisinhas aqui, porque eu não posso deixar sem minerar Tá, nada de ouro ainda, só esses... umas devagarcinhas E aí aqui por perto tem aranha, que eu já ouvi elas gritando Isso é chato pra caramba, mas eu ouvi Tá, é... não, eu vou comer essas semestres aqui, né Porque é bom não desperdiçar nada de comida, porque a comida aqui nesse jogo é muito escassa Tá, eu vou jogar essa pedra aqui fora Eu vou pegar essa comida aqui, inclusive é uma aranha junto, eu vou pegar minha machete E matar Opa, vem uma aranha aqui, pega isso aqui Eita, mano Isso aqui é muito bom, galera Isso aqui, velho, vai nos dar uma vida que vocês não tem noção Tá, mata aqui Nossa, galera, um monte de glândula Isso aqui deve dar pra nós, o que é muito bom As aranhas e as cobras estão se matando Tá, morram aí Eu só quero pegar o item que vocês dão mesmo Tá, eu vou jogar isso aqui fora porque não tem muita utilidade pra mim Isso aqui eu também vou jogar fora, eu não sei se é boa ou não Tá, o que eu vou pegar agora eu preciso de... vou jogar meu hammer fora, tá Mano, eu preciso urgentemente daquilo lá que eu esqueci o nome e veio uma bicha aqui Eu vou jogar isso aqui fora porque eu não sei a utilidade dela ainda E eu preciso de luz Ai, tá fã de noite, ixi, droga Aí, mata, mata Ok, galera, quando amanhecer aqui eu volto porque não é muito atrativo gravar a noite, né, desse negócio aqui Mas, galera, eu já volto Ok, galera, já amanheceu aqui E agora a gente vai de volta à procura de ouro, velho Porque é muito difícil achar ouro nessa DLC aqui Que eu não sei porque tá sendo difícil Na minha opinião não era pra ser difícil Mas beleza Mano, eu vou matar esse ninja-aranha aqui Mata Opa, matamos aqui o ninja-aranha, galera Beleza, isso aqui eu vou jogar fora Na verdade, você sabe o que eu faço com isso aqui? Eu vou dar pro nosso amigo porcão aqui, ó E o que ele vai fazer? Ele vai ser amigo nosso Ela viu? Ele gosta de comida de porco Ele vai seguir a gente E tal É, eu tô precisando fazer um novo chapéuzinho de flores Então eu vou fazer o que? Ok, eu vou comer isso daqui E vou pegar Opa, galera, galera Acho que a gente achou aqui A pedra Pra pegar ouro Nossa, eu não tomara Nossa, galera Caraca, velho Dei uma sorte grande Tá O que eu posso jogar fora? Eu não sei o que eu posso jogar fora Eu vou jogar esse pego de pedra aqui Ó o zadrão Ó o zadrão Aí, galera No vídeo passado vocês não viram Mas esses macacos aqui Eles roubam a gente Eles roubam a minério Essas coisas que estão no chão Então, ok Eu vou pegar esse ouro aqui Não é ouro Cara A gente achou dois ouros, velho Deu uma sorte grande E isso vai ser muito bom pra gente Tá Vamos ver se a gente acha mais uma coisa Isso aqui é atuar por causa dos macacos E eu não sei se a gente vai encontrar mais coisas É, mais pedra de ouro Porque já foi raro achar aquela ali Imagina achar mais É Vai ser difícil Extremamente difícil Inclusive daqui a pouco eu vou precisar fazer o tomachete Porém, olha aqui, velho Opa, opa, opa Vai, quebra esse macaco chego Sai Ai, vou roubar o ouro Sai Sai Ah, não acredito que eles roubaram só o ouro Ah, velho Tá de zoeira comigo Nossa, esse macaco viado, mano Opa, galera Acho que deu mais sorte aqui Tá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar as arinhas pra brigar com os macacos Mano, esses macacos vão roubar tudo do ouro, velho Não, não Sai Opa, peguei O resto não é tão importante assim Mas é bom pegar só o ouro Ok, macacos Lute com as aranhas Toma aí, cara Você fez bem Me ajudar Ok, agora você sabe o que a gente faz A gente mata aqui E veio outra aranha Tá, vamos usar a pedra Isso aqui Isso aqui deve ser muito bom pra matar Ok Mano, esses macacos roubaram tudo, velho Ó, toma aqui pra você Você foi um bom amigo Ok, eu preciso fazer uma picareta E uma machete Tá, a gente puxa isso pra cá E... Segura isso aqui Mano, eles roubaram tudo Pegou, pegou, pegou Aí Tem mais nada que a gente precise Ok, galera Sabe o que a gente faz agora Deixa eu ver quantos minutos Tá de gravação Ok, não tá tanto tempo assim Mas acho que tá Razoavelmente E... 10 minutos mais ou menos Eu vou acabar o vídeo É... galera Mano, é... Sabe, quando eu gravei esse vídeo aqui Eu senti que não ficou Especialmente como eu queria Então eu apaguei mesmo Porque... Realmente eu não gosto De trazer um conteúdo Que eu não gosto pra vocês Como eu já disse isso antes É... Mas não importa muito Opa, galera Achamos mais um carinha aqui E vamos dar as comidas pra ele Toma aqui comida, amigo Ah lá, eles não comem Que da hora Não, não é isso aqui não Cê tá é louco Tá Galera Puxa Basta um grito ali Beleza É... galera A gente vai precisar pegar umas flores aqui Porque o nosso chapéu Chamado Gar... Garland É... Isso tá se acabando Isso não é nada bom Porque esse chapéu aqui Ele segura a nossa sanidade Inclusive Eu tô precisando comer aqui Ok Acho que isso aqui tá bom Nossa, velha Essas Aulas não são muito boas pra comer, né Eu comi e não Não fez muito efeito Ok Aqui tem mais flores, galera E... Mano Sabe Já que eu tô aqui Eu acho que vou pegar alguns recursos Pra gente sobreviver Mais alguns dias É... Porque Pra sobreviver aqui, galera É bem difícil Porque os recursos Os recursos Estão todos espalhados É uma bagunça enorme Ok Vamos pegar aqui Mano Eu consigo dar pra eles? Tá Não consigo dar pra eles Eu vou Quebrar essa pedra aqui É preciso nem Essa pedra respawnou Tá Eu vou pegar Essa aqui só É... Cadê minha machete Tá aqui Ok Normalmente sai Cobra daqui Mãe Não saiu Tá O que eu posso jogar fora, galera Isso é uma questão Muito Ruim Toma aqui Toma aqui E toma aqui Ai Eu dei muita carne de porco Pra ele, galera Mano Galera, vamos matar ele Ai, não, não Galera Que a gente quase morreu, mano Caraca, velho Jogos fora Não, a gente vai morrer Ok Galera do céu Vocês não imaginam A gente ficou com 11 de vida, mano Caraca Faz tempo que eu não morro nesse jogo E eu fiquei até emocionado aqui, velho Nossa Ia dar muita merda Se a gente morrer esse, mano Tá Já que aqui na floresta Não vem muito bicho Inclusive Eu, carinha ali É Eu vou construir uma Fogueira básica Pra gente recuperar a vida Tá Vou cozinhar isso daqui Beleza Fiz o bifão Vou começar aqui Come Galera A gente quase morreu ali, velho Nossa Se a gente tivesse morrido Eu ia ficar muito pulso, mano Ok É Eu preciso fazer um machado Porque Pra catar madeira Eu preciso de um machado Inclusive Eu vou jogar todas essas madeiras aqui Pra queimar bastante E agora Bora pegar essa daqui Cadê Aqui Ok É Galera, mano Tá sendo difícil Sobreviver aqui no Don't Starve Tá Escasso Ok Deixa eu ver Eu vou tacar isso aqui Pra Pegar mais fogo Mano É sério Que eu só tenho Só posso Plantar isso daqui Tá Já que a gente pega, né Vamos plantar novamente Ok Nossa, velho Hora o maré subindo Não Sobe não, velho Sobe não Já foi de dia aqui Nossa Caraca O cara já tá na água Inclusive Vou pegar aqui Mais um pouquinho de madeira É Aquela ali Aquela Tem uns peixes ali, né Mas eu vou pegar madeira aqui Pra construir a nossa maquiagem Ciência Que vai ser mega importante É Pra gente Sobreviver Inclusive eu vou pegar umas coisinhas aqui Pegar essa madeira Tá Eu posso ter construído uma casa nessa ilha aqui, galera Mas essa ilha aqui Ela não é muito boa Inclusive a gente vai ter que ficar Viajando Vai ser uma bagaça, velho Vai ser muito ruim Mas sabe Eu só vou criar uma maquinada ciência aqui Rapidão Pra concluir o objetivo do episódio, né Porque Cara Foi tenso É Inclusive eu acho que eu vou comer Vou Não Vou pegar com ele, não Ok Uma fish rod, velho Isso aqui é muito bom Ok Vamos ver Tá E o que eu faço aqui Galera Vamos Peraí Deixa eu ver como é que eu peço aqui Tá, galera Eu acho que a gente tem que ficar vendo a vara Vamos ver Aí, aí Pegamos Pegamos um peixe, galera Mano Vamos pescar Galera Vou pegar uns peixe aqui Eu já vou Ai, tubarão Galera Mas tem um tubarão aqui O maluco tá aqui ainda Inclusive eu vou dar uma olhada Pra se dá pra cozinhar Dá pra cozinhar esses peixes, né Porque se dá pra cozinhar Vai ser muito bom Tá, vamos ver Eu vou fazer uma fogueira Bem aqui, velho Vamos Fazer nossa base por aqui, galera Inclusive eu acho que o peixe tá ficando grande Tá, tá ficando grande Só vou cozinhar esse peixe aqui Pra comer e não morrer Porque morrer Não é legal Tá, vamos ver É, galera Inclusive que eu não morri Nenhuma vez Na série chamada Don't Starve Chip Wrecked Tá Mano O peixe dá muita coisa Tá Galera O vídeo foi esse Se você gostou Deixa o like aí Mano Escreve no canal Pra me ajudar E fala nos comentários aí Dicas Sei lá Qualquer coisa, velho Me pediu o que era aquilo lá E galera Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau